Salve, muito boa noite. A conversa política de hoje aqui do Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília, é com o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Está no primeiro mandato, chegando aqui na Câmara dos Deputados, mas já chega com uma bagagem boa, viu? Ele foi prefeito duas vezes de uma cidade importante de São Paulo, do interior de São Paulo, Bauru, 400 mil habitantes, foi eleito e reeleito, foi vereador, secretário do Meio Ambiente, pessoa que já traz uma experiência, e isso é muito importante. Deputado, o senhor foi muito ligado a temas ambientais, e agora no início do governo, dava a impressão de que esse seria um assunto menor, o Ministério do Meio Ambiente quase foi extinto e tal. E depois desse episódio, desse crime, dessa tragédia de Brumadinho, dá a impressão de que houve um recuo ali naquela história de liberou o geral. Como é que se houver essa relação aí entre fiscalização, se é mesmo fiscalização exagerada, e tragédias como estas? O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, é um dos países onde tem a maior riqueza biológica do planeta. Então, a gente precisa ter políticas públicas claras em relação a isso. Eu concordo com a seguinte situação, não dá para tratar o licenciamento ambiental de uma pequena empresa ou de uma pizzaria que tem um forno a lenha, de uma grande mineração. Mas também não dá para que uma grande mineração, uma grande siderúrgica, um grande polo petroquímico, tenha uma licença simplificada. Então, o Brasil vai ter que debater esses temas com profundidade. Eu acho que é possível avançar, você ter agilidade, você ter regras mais claras, mas não do ponto de vista de você flexibilizar para situações que coloquem em risco a vida da população. Então, o debate, eu acho que ele acabou ficando de maneira muito superficial. A questão ambiental do Brasil é uma questão muito rica, que tem particularidades regionais, tem legislação que é complexa. Então, assim, eu desejo muito que o governo acorde para essa questão do ponto de vista de valorizar o tema. Por falar nisso, a Jenny, ela é paulistana, mas bauruense de coração. Ela pergunta qual a sua proposta ambientalista. Obrigada, Jenny, pela sua participação. A questão ambiental é uma paixão minha, que, enfim, essa semana eu apresentei um número grande de projetos na Câmara e vários são na área ambiental. Por exemplo. O que eu acho que se destaca nesse momento, eu apresentei o substitutivo que a Comissão do Meio Ambiente tinha feito depois da tragédia de Mariana e que ficou engavetado. Então, eu resgatei aquela proposta que estava lá, acrescentei as penalidades que ficaram de fora da proposta, que ficaram de fora da legislação de mineração, coloquei uma penalidade alta, podendo chegar a um bilhão de reais em casos de acidentes como o de Brumadinho. E eu espero que o Congresso discuta isso. Fiz alguns pedidos de informação em relação a isso. Agora, eu acho que tem temas importantes na área ambiental que o governo precisa estar atento. A questão do desmatamento, a questão das mudanças climáticas, a questão dos recursos hídricos, enfim, é um tema desafiador. E que não dá... Atrapalha essa preservação, esse cuidado? Atrapalha o desenvolvimento do país? Eu acho que tem que ter uma questão de conciliação. Eu acho que nós temos que ter conciliação. Nós temos uma área gigantesca do Brasil que já foi desmatada e que está abandonada. Então, assim, é como conciliar as diferentes situações. Como que a gente pode continuar tendo uma agricultura de qualidade, uma agricultura que traz enormes dividendos para o país, mas a gente poder ter a preservação dos nossos biomas. Sem a floresta amazônica não tem água, não tem chuva para manter a produção de grãos do nosso país. Isso está muito claro em todos os estudos que já foram feitos. Então, a conciliação, eu acho que é o grande desafio em relação a isso. E nós precisamos que o governo possa dialogar com a sociedade na busca de um caminho. Olha só, deputado, o Antônio de Americana, obrigado Antônio, questionando o senhor, se o senhor vai renunciar de algumas vantagens, como foro privilegiado, privilégios, ajuda eterna, não tem ajuda eterna. Não tem mais. Não tem mais. Mas, enfim, algumas vantagens. Um gabinete parlamentar, ele tem sim algumas vantagens, assim, de funcionários, de pagamento de celular, de telefone e tal. Como é que o senhor está vendo a estrutura? É, obviamente que é colocada uma estrutura para cada deputado. Eu abri mão já do auxílio moradia e vou procurar fazer a administração do gabinete da forma mais enxuta. O senhor vai morar em um apartamento funcional? Eu acabei entrando na fila de um funcional. Funcional. São apartamentos que estão aí construídos, enfim, vou arcar com todas as minhas despesas. Eu nunca utilizei, como vereador, prefeito, nunca utilizei celular, pago com recursos públicos, motorista, segurança, nada disso. E vai ser assim daqui, vai continuar assim daqui para frente. Eu quero poder fazer um mandato bem enxuto. Eu acho que a gente tem que dar um exemplo. Se a gente quer avançar em relação a tudo isso, a gente tem que dar um exemplo. Em relação ao foro privilegiado, eu sou autor de uma das propostas. Uma das propostas que eu apresentei essa semana é relacionada a essa questão do foro privilegiado. Falar em, o senhor falou em governar pelo exemplo, né? E justamente esse é um dos lemas do presidente Bolsonaro. E falando em presidente Bolsonaro, aqui o doguinho patriota, ele pergunta. O PSB prometeu oposição ao governo Bolsonaro, mas o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que também é do PSDB e é uma das lideranças do partido, já declarou que a reforma da Previdência precisa ser feita. Qual será a posição da legenda no Congresso? A legenda está aguardando o texto chegar. Eu acho que todo mundo quer o melhor para o nosso país. Eu acho que não vai ser diferente com o PSB. Nós vamos sentar, vamos se debruçar em relação à proposta e vamos tirar um consenso. Eu acho que o amadurecimento político leva a isso. Nós vamos procurar a melhor... Não, não, eu sou contra isso, eu acho que isso, e eu já disse isso nas reuniões da bancada, que nós temos que procurar ver o que é de bom, discutir, melhorar, ser crítico também, nas horas que tem que ser crítico. Eu acho que nós estamos num momento que a política se, de certa forma, ficou até, em alguns momentos, até infantil. Nós temos que discutir com profundidade. O Brasil é um país extremamente complexo e que o debate precisa acontecer. O Júlio Cury, de São Paulo, ele disse que aqui começou a trabalhar aos 9 anos, ajudou a mãe, catou latinha e nunca roubou. Ele está perguntando aqui, também é outra lenda, se abre mão da aposentadoria e ajuda. Não tem mais aquela aposentadoria. É porque nas redes sociais... Sim, sim, isso é muito forte ainda. Passa ali algumas vantagens que os deputados realmente não têm mais, como aposentadoria especial. Antigamente era assim, um mandato de 4 anos já dava direito à aposentadoria e isso não tem mais. E ele quer saber se o senhor abre mão dessas vantagens e o senhor já respondeu. O Marcelo Genemias, de Soropédica, do Rio de Janeiro, ele quer saber sobre a CPI da Previdência. CPI da Previdência foi numa data anterior, o senhor não estava aqui, mas chegou, é incrível o resultado ali de que o déficit da Previdência não existe. Você acha que existe o déficit da Previdência? Eu acho que só... Eu só faria uma observação em relação a tudo o que se fala de déficit da Previdência, porque uma grande parte não é da Previdência, mas são... Se tirar funcionários, que algumas pessoas acham que os funcionários da Previdência são funcionários públicos e devem ser pagos pelo governo e não da Previdência, tirando, por exemplo, a aposentadoria rural, que ela não é contributiva, é uma ação social e talvez seja a maior transferência de renda do país. Não bolsa. E as loas, é isso que o senhor quer dizer? Tirando isso... Na verdade, não é simplesmente tirando, é assim, é deixando claro de quem é essa responsabilidade. Tem inúmeros benefícios que são pagos pela nossa Seguridade Social, são benefícios super importantes, mas eles saem do mesmo cofre das pessoas que contribuem para se aposentar. Então, o governo tem que entender que uma parte é déficit previdenciário, porque a população está envelhecendo, o número de pessoas que contribuem, às vezes, está ficando menor do que o número de pessoas aposentadas. Mas uma outra parcela não é déficit previdenciário, é um déficit de recurso. O governo tem que entender que isso é do cofre geral, do orçamento geral da União. Isso é um entendimento que eu tenho. Isso não zera o déficit. Essa ideia da CPI de zera o déficit. Isso não zera o déficit. E outras medidas que são importantes. Minha mãe trabalhou na Previdência por 18 anos, então eu vivenciei isso na prática, dentro de casa. Então, você tem situações como, por exemplo, os grandes devedores da Previdência. A Previdência precisa fazer um esforço em relação a isso. Não vai resolver o problema da Previdência, mas precisa fazer um esforço concentrado. Ou seja, precisa mostrar que está atuando para depois vir cobrar. Tudo ao mesmo tempo. Agora tem mais uma... Desculpa, eu queria saber a sua opinião sobre essa questão do porte de arma, que é outro assunto que o Congresso vai discutir aí em breve. Eu sou uma pessoa pacifista. Eu, a princípio, eu acho que a população deu uma resposta na época do Estatuto do Desarmamento, enfim, quando optou pelo desarmamento. Eu, particularmente, defendo outras medidas. Eu acho que a gente precisa amadurecer essa questão um pouco melhor. Eu acho que quando a gente se reconhece que todo mundo deve andar armado, é mostrar também uma falência do sistema de segurança pública. Você transferir para a mão da população a resolução de uma questão que é do Estado. Eu acho que é um tema que precisa ser discutido com um pouco mais de profundidade. Mas você acha que essa é uma questão de segurança pública? O governo quer resolver o mesmo, atenuar a violência com o armamento? Não sei. Eu acho que... Por isso que eu digo, eu acho que é algo que precisa ser amadurecido um pouco melhor. Eu acho que não está muito claro. Isso é contra, né? Eu, a princípio, eu sou contra simplesmente armar a população. Eu acho que nós temos que pensar em outras estratégias. E é um tema pacificado no Congresso. Boa noite. Eu sou o professor Deusdete, de História da Rede Pública em São Paulo. Ele dá boa noite à mesa. Obrigado. Muito boa noite. E ele está dizendo que as reformas são boas para o Brasil ou ele quer saber se essas reformas que a gente falou que são boas para o Brasil ou para os interesses econômicos. E volta a perguntar aqui se a Previdência está mesmo quebrada e quem quebrou. Eu acho que é uma série de situações. E eu acho que as reformas a gente precisa ter o texto para poder discutir com mais propriedade. A gente faz inúmeras conjecturas. Enfim, eu prefiro dinheiro na mão do aposentado que gasta no bairro do que dinheiro guardado dentro do banco. Mas, por um outro lado, a gente precisa entender que a gente precisa de algo que se prolongue ao longo do tempo. Algo que seja duradouro. A gente precisa de uma Previdência que garanta o futuro, enfim, dos que um dia irão ainda se aposentar. Sua mensagem aqui é do Moisés, de Santo André, e dá parabéns ao senhor, deputado Rodrigo Agostinho, dizendo que, obrigado, viu, Moisés, dizendo que o debate está sendo bom e aberto e que isso é interessante. E tem algum projeto assim que o senhor chega, não, esse aqui, esse eu vou fazer questão, porque certamente o presidente Rodrigo Maia vai chamar os parlamentares para que cada um ali diga qual é o projeto principal que deseja empreender, que deseja marcar o seu mandato. Qual é o que o senhor elencaria aí desses que o senhor já apresentou? É, hoje, essa semana, nós já tivemos a primeira reunião de líderes, os partidos apresentaram uma série de propostas, e, enfim, eu vou, eu estou com uma vontade enorme de trabalhar, e eu acho que uma grande parte dos deputados jovens que entraram agora no Congresso que querem mostrar serviço, estão com muita vontade, eu quero fazer a diferença, enfim, estou apresentando agora meus primeiros projetos, e eu quero fazer a diferença, eu estou nessa porque eu gosto disso, e, enfim, se eu puder contribuir de alguma forma com questões que para mim são valiosas, eu vou ficar muito contente, eu vou me sentir realizado. Eu sei que é difícil um deputado aprovar um projeto, tem deputado que passa décadas lá sem conseguir aprovar um único projeto. Então, você é Bolsonaro, né? Mas eu vou me esforçar ao máximo, apresentei 53 essa semana, agora vai dar um trabalho danado para fazer essa coisa andar, mas eu estou animado, estou muito animado, e vamos para frente. Que bom, deputado, infelizmente o nosso tempo acabou, desejo sucesso ao senhor, um excelente mandato, e já fico convido para o senhor voltar para trazer mais detalhes para a gente quando o Congresso começar e já estiver engatado nessas reformas, né, que o país estiver em outro patamar. O senhor vem aqui fazer um balanço para nós. Eu que agradeço. Zé Maria, e mais o Frente a Frente, né, Zé? É isso, é importante. Nós vamos levar a vocês exatamente direto da fonte, são pensamentos, a gente deixa o entrevistado falar exatamente para que você conheça o que pensa o deputado. É verdade. Queria agradecer, muito boa noite, muito obrigado. E nós vamos trazer aí outros deputados também de outros partidos, já esteve aqui a Bia Kicis, do PSL, também já veio o Major Olímpio, que é senador pelo PSL de São Paulo. Hoje está aqui o deputado Rodrigo Agostinho. Nós traremos todos os deputados e também ministros do governo Bolsonaro e o próprio vice-presidente e o presidente para trazerem aqui para você a informação sempre quente e sempre um bom debate para que você possa, como diz o Zé Maria, tirar a sua conclusão. Porque quem não gosta de política é governado por quem gosta. Por isso, fique ligado. Nós voltamos na semana que vem. Muito obrigada, boa noite e fique agora com o Jornal da Vida. Tchau.